Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br e eu estou aqui para despertar o gênio, o cara inteligente, o cara genial que habita dentro de você. Eu sempre falo que hábitos de estudo estão intimamente relacionados com a qualidade da sua aprendizagem. Aliás, quem fala isso não sou eu, quem fala isso são os cientistas da aprendizagem, os cientistas da cognição, os neurocientistas. Então, toda essa turma que estuda aprendizagem, toda essa turma é unânime em afirmar que hábitos de estudo estão intimamente relacionados com a qualidade da sua aprendizagem. Mas tem um assunto que sempre está por trás da aprendizagem, sobretudo quando se trata de concurseiros que estão enfrentando um edital muito longo, muito comprido, muito difícil, ou então vestibulando, que é um problema da motivação. Então, nós temos aqui, motivação, hábitos e aprendizagem. Então, as pessoas acreditam que para estudar, elas sempre precisam estar muito motivadas, muito pilhadas, muito afim de estudar, elas têm que amar estudar. E muitas vezes não é assim, muitas vezes nós estudamos sem estar muito motivados. Então, qual que é a grande sacada para você estudar quando você não estiver motivado? O que você faz? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é me responder a seguinte pergunta. Qual o grau de motivação que você tem para escovar o dente todos os dias? Quem é que para escovar o dente todos os dias precisa estar muito motivado? O que está por trás da sua rotina de escovar os dentes, mesmo sem estar motivado? Uma coisa chamada hábito. Se você tem o hábito de fazer alguma coisa, esta coisa, essa tarefa que você faz de forma habitual, você a faz no piloto automático. Você não precisa utilizar das suas reservas de energias volitivas. O que é uma reserva de energia volitiva? É a sua vontade. Você não precisa pensar assim, agora eu tenho que escovar dente. Eu vou escovar dente. Ai, como é duro escovar dente. Você não pensa assim. Você não pensa assim. Mas às vezes você pensa assim, ai, como é duro estudar essa disciplina. Ai, como é duro estudar matemática. Ai, como é duro estudar direito constitucional. Ai, como é ruim estudar contabilidade. E você tem que arranjar força volitiva. Você precisa de força de vontade. E o uso da força de vontade consome, sim, uma boa parte da sua energia. Então, veja só, quanto mais sólidos, quanto mais consolidados estão os seus hábitos, menos energia você usa para estudar. E se você economiza energia estudando, significa que você vai conseguir passar mais tempo estudando do jeito certo. E vai se cansar menos. Agora, se você não tem hábitos de estudo, se os seus hábitos de estudo são hábitos ruins, você vai precisar de muita força de vontade para estudar. E vai usar muito dessa energia estudando muito provavelmente do jeito errado. E o seu resultado vai ser um resultado medíocre. Vai ser um resultado mínimo. Um resultado, muitas vezes, ridículo. É por isso que muita gente que estuda muito não consegue entender porque tem péssimos resultados. Por quê? Por trás, por trás da sua aprendizagem estão os seus hábitos de estudo. Quanto melhores são os seus hábitos, melhor é o resultado da sua aprendizagem. Por quê? Hábitos melhores, você precisa investir menos energia na hora de estudar. Investindo menos energia, você estuda mais tranquilo, menos tenso, mais relaxado e aprende de uma forma mais natural. É por isso que eu bato tanto aqui que todo mundo precisa de um método para estudar do jeito certo. E você precisa de um método que respeite as suas, vou usar um palavrão, as suas idiosincrasias, as suas características particulares, as suas características pessoais. O método como estudar te oferece estratégias que organizam a sua mente, táticas que organizam o seu ambiente e técnicas que organizam o seu momento presente de estudo. E o método como estudar, mais do que qualquer outro método, respeita as suas particularidades. E você ainda vai poder analisar as suas particularidades respondendo às 96 questões do DASH, que vão te fornecer um relatório personalizado de 96 aspectos da sua aprendizagem e da sua forma pessoal de estudar. Então é isso, revisando e sintetizando. Com bons hábitos de estudo, você precisa estar menos motivado e você consegue estudar gastando menos energia. Estuda mais relaxado. Um exemplo, imagine só que você esteja fazendo uma viagem e você não sabe se você está no caminho certo. Você vai viajar preocupado, vai viajar tenso. Agora, se você já sabe o caminho, se você cansou de andar por aquele caminho, você vai no piloto automático. Às vezes você vai até pensando em outra coisa, ouvindo música. Por quê? Porque o método, o caminho, você já sabe qual é. Você já está habituado a passar por aquele trajeto. Percebe isso? Então, a ideia aqui é muito simples. Quanto melhores forem os seus hábitos de estudo, quanto melhor for o seu método, quanto mais internalizado estiver o método correto para estudar, mais fácil será o seu processo de aprendizagem. Você vai gastar menos energia, vai ficar mais focado e vai alcançar a aprovação que você sonhar com muito mais facilidade. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Mas não se esqueça, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, aperta o sininho preto, compartilha nas redes sociais. E se você quiser baixar o e-book Como Estudar, basta clicar aqui no link da descrição abaixo, clica no link, cadastra o seu e-mail e a partir daí você vai começar a receber uma quantidade enorme de materiais do método Como Estudar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.